Ele está dizendo, tire essa pedra da inveja, observe bem que foi essa pedra que jogou Satanás por terra Ele invejou, ele comissou e ele foi jogado por terra, porque ele estava invejando algo que não era pra ele Ele estava querendo algo que não era pra ele, é por isso que ele caiu por terra O Caim só matou a vela porque ele invejou, observe bem, a inveja traz coisas horríveis A inveja faz porque você vem ser colocado na posição miserável, porque você não está ao contrário Você não está desejando ver com o seu irmão, você vai dizer no seu coração que poderia ser eu É eu, é de repente você luta, você batalha, compra coisas do mesmo jeito Às vezes é a camisa, às vezes é uma bicicleta, às vezes é o mesmo carro Porque ele está invejando, é porque quer parecer, é porque está querendo imitar a pessoa Deus está dizendo não ser invejoso, porque eu trato com aquele que se humilha Mas aquele que se salva, ele será batido Observe bem aqui, Jesus estava dando um exemplo Tira pedra, porque a obrigação de tirar pedra não era Jesus A obrigação de tirar pedra eram as pessoas que estavam ali A obrigação que Deus está te dando é justamente sua Você não tem que passar pra ninguém Mas como hoje estamos vivendo uma geração Há algumas pessoas que não querem ter responsabilidade Não, meu líder vai te ar O meu líder vai fazer Deus vai dizendo tira, arranca, joga fora aquilo que não te pertence Aquilo que não entra a ti Não, Deus tem o melhor para você A outra pedra que Deus quer tirar Já vou terminar A outra pedra que nós temos que tirar, pastor É a pedra do orgulho Orgulho, irmão Pessoas às vezes não tem quase nada Mas é orgulhoso O pastor vai falar com ele Aí ele vai dizer assim Não, eu sei Eu conheço, não é confusão não Eu sou conhecedor Eu conheço Eu sei se é aquilo que Deus está dizendo Ah, não é que isso é ruim O orgulho atrapalha o agir de Deus na tua vida O orgulho faz o que você venha a ser aquilo que você não é É uma falsa aparência É algo que você está vivendo Mas não é realidade É algo que você está vivendo Mas não é real Por quê? Porque o orgulho mais cedo ou mais tarde Vai te levar por terra O orgulho mais cedo ou mais tarde Ele vai te colocar na parede O orgulho mais cedo ou mais tarde Ele vai te colocar na lama Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus está dizendo Tira essa pedra Tira essa pedra Porque quando você tira essa pedra Você está dizendo Eu estou me humilhando, Senhor Eu estou fazendo a minha parte Aí Deus olha essa situação Ele se humilhou Ele tirou o orgulho Pois agora eu vou fazer algo na sua vida Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Outra pedra Que Deus quer que nós tiremos do nosso meio É uma das pedras que está mais afetando A nossa relação hoje Que pedra é essa? É a pedra da incredulidade Observem ele como Jesus Enxeram o pregão do Evangelho Em certa cidade Ele não foi fazer milagre Por quê? Porque as pessoas não receberam Porque as pessoas não aceitaram E não acreditaram nele Nesse mesmo presente Quantas pessoas A bebida está ali na igreja Mas não acredita A bebida está ali na igreja Mas não recebe A bebida está ali na igreja Mas é um credo É um seco Ele não conhece Ele não sabe E ainda fica criticando Ainda fica dizendo Eu duvido se isso acontece Eu duvido se Deus faz assim Deixa eu te dizer uma coisa Deus está dizendo Tira essa pedra Tira essa pedra Da incredulidade Porque se não Jesus Pode olhar para você Assim como olha para aquela figueira Pastor Nunca mais tu vai produzir fruto Nunca mais tu vai estar No seu fruto Não queira que você chegue Nessa situação A incredulidade Paraliza a tua vida A incredulidade Vai você ficar parado Deixa eu te dar um exemplo Quando o pai João Batista Zacarias Foi recebido A oportunidade para oferecer O sacrifício de anjo do Senhor Observa Que o monjo chegou para ele Dizendo Olha Tu será pai Aí nesse momento Ele disse Não Eu sou velho Eu sou idoso Eu não tenho mais capacidade O meu objetivo agora É só morrer Não tem mais jeito O monjo chega para ele Dizendo Porque tu fostes incrédulo Porque tu não acreditaste Na palavra que eu te falo Deixa eu te dizer uma coisa Tu vai ficar surdo E mudo Tu não vai falar Enquanto esse menino não nascer Enquanto esse menino não está No vento da sol E sai pra fora Você vai ficar mudo E surdo Naquele momento Quando ele sai De dentro do tempo Todas as pessoas Estouram aqui fora Pastor Estou me sentindo Que ele já está diferente Ele não está se expressando Alguém chega para ele Tentando esforçar alguma coisa E ele começa a balançar Com a cabeça Dizendo Não estou ouvindo Eu não posso falar Porque a incredulidade Paraliza ele A incredulidade Tancou a boca dele A incredulidade Fez com que os seus ouvintes Ficassem tapados Porque não recebeu A palavra de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Nesse tempo presente Os deuses Desse cego Pastor Estão fazendo do mesmo jeito Pessoas incrédulas Estou até mesmo Dentro dos tempos Pessoas incrédulas Mas não acreditam Só pela minha Amém Obrigado.